Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes, um salto para o futuro. Acompanhe a preparação do atletismo gaúcho e brasileiro para os Jogos de Tóquio. Cortada e bloqueio, um balanço do vôleibol em tempos de pandemia. E mais os destaques da semana é a agenda esportiva. TVA Esportes está começando. E no início desta semana, Alessandro Barcelos tomou posse oficialmente como presidente do Esporte Clube Internacional em solenidade no estádio Beira Rio. Também foram diplomados os quatro vices Conselho de Gestão e Conselho Deliberativo do clube. O foco da gestão será na reequilíbrio financeiro, investimento nas categorias de base e retomada de títulos. Já no Grêmio, 2021 pode estar chegando com taça no armário. A equipe é finalista de mais uma Copa do Brasil. A dupla Grenal é um dos destaques esportivos do final do ano. A classificação tricolor veio com um empate em 0x0 na semifinal contra o São Paulo em pleno Morumbi no penúltimo dia de 2020. A diferença foi o gol de Diego Souza no jogo de ida, uma semana antes na arena. As finais, ainda sem data definida, devem ser realizadas em fevereiro. O adversário será o Palmeiras, que superou o América Mineiro em Belo Horizonte depois de empatar em casa. Penta campeão, o Grêmio chega à sua nona final de Copa do Brasil. O Inter fechou 2020 com mais uma taça para sua coleção, campeão brasileiro feminino sub-16. Na final, as gurias coloradas derrotaram o Minas Brasília por 2x0. Gols de Clarinha com dois minutos de jogo e de Suelen aos 34 do primeiro tempo. O duelo aconteceu no estádio do Centro de Integração Comunitário Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Paulo. Invicto, o time vermelho venceu quatro jogos e empatou um com 11 gols marcados e apenas um sofrido. Futebol 7. As meninas da Afusca de Cachoeirinha venceram a Fúria por 1x0 gol de Letícia e conquistaram o Supercopa Gaúcha. Campeã sul-brasileira da modalidade em 2020, a equipe de Porto Alegre chegou à final como favorita, mas a goleira Bruna, da Afusca, fechou o gol. Organizada pela Federação Gaúcha de Futebol 7, a Supercopa Masculina Série Ouro será definida ao longo deste final de semana. Na série prata e bronze, o título ficou com o Grêmio Esportivo 11 Unidos, que venceu o Ajax na decisão por shootouts, consagrando o goleiro Didi, que defendeu duas cobranças. No tempo normal, o empate em 4x4 mostra o equilíbrio entre as equipes ao longo da partida, realizada no Complexo Gold Sports, na capital. Campeão invicto, o 11 Unidos garantiu vaga na série ouro deste ano. Futebol de salão. Em jogo único disputado na cidade de Tapera, o Santa Rosa Futsal sagrou-se campeão da Liga Gaúcha Unificada. Único representante da região noroeste no torneio, o SR aplicou 4x2 na AVF de Vacaria e ficou com a taça Lauri José Dias. Foram oito vitórias, dois empates e duas derrotas em 12 jogos, com 62 gols marcados. Assim como nas semifinais, a final foi disputada em quadra neutra, para garantir a agilidade ao torneio que unificou as Ligas 2 e 3 da Federação, afetadas pela pandemia. Para as competições deste ano, o Santa Rosa subiu da Liga 3 para a 2 e o Vacaria da 2 para a Elite. No sub-20, o troféu da Liga Gaúcha de Futsal é da ACBF. Com 10 jogos e 10 vitórias, a representação de Carlos Barbosa coroou sua campanha com um 3x1 em casa sobre o Atlântico. Os 6x1 do jogo de ida em Erechim já eram um prenúncio de título para os jovens atletas da Laranja Mecânica da Serra Gaúcha. Agora a gente fala de atletismo. O gaúcho de Juiz, Michel Bertigoy, arrematou o bicampeonato paulista de atletismo master nas provas de revezamento 4x100 e 4x400. Na primeira, o quarteto concluiu o percurso em 50 segundos e 5 décimos. Na outra, o tempo foi de 4 minutos 9 segundos e 90 décimos. O atleta da Associação Desportiva e Cultura Hip Hop de Salto do Jacuí ficou com a prata na classificação geral do salto com vara e no salto triplo, na categoria mais de 40 anos, chegando em quarto lugar nos 400 metros rasos. O evento reuniu mais de 100 atletas de diversas regiões do país. 4 pratas e 2 bronzes foi o saldo do atletismo gaúcho na edição 2020 do Troféu Brasil, realizado em dezembro nas raias do Centro Olímpico de Treinamento em Pesquisa em São Paulo. Competidores da Sujipa e da Associação Passo Fundense de Atletismo foram os destaques estaduais da competição considerada a mais importante da modalidade no país. Os fundistas da APA, Simone Ponte Ferraz e Guilherme Kurtz, conquistaram dois pódios cada. Ele chegou em segundo lugar nos 1.500 metros e em terceiro nos 800 metros rasos. Ela ficou com a prata nos 3.000 metros, com obstáculos e bronze nos 5.000 metros. Pela Sujipa, Viviane Mephvev garantiu a prata no lançamento de martelo. Seu arremesso atingiu 59,86 metros. Novo recorde estadual da prova. No salto à distância, Samori Wiki teve a marca de 7,93 metros, conquistando o vice-campeonato. Bom, e é com o nosso medalhista e o técnico Arataka que a gente vai conversar agora. Boa tarde para vocês, muito obrigado pela atenção, obrigado pela gentileza e ter aceitado o convite, subir o morro, conversar conosco aqui na TV Esportes. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde também. Maravilha. A gente viu ali o Troféu Brasil, foi um sucesso, medalhas. Como é que foi a preparação para o Troféu Brasil e também o que dá para esperar para esse ano 2021, Samori? Então, esse último ano foi um ano bem atípico para nós, para nós todos, para a sociedade toda. E nos atrapalhou bastante a preparação, porque a gente vinha desde 2019, na verdade, já trabalhando. A gente começou em novembro de 2019. Isso. O nosso trabalho para 2020, e até março a gente vinha trabalhando bem, com foco nas competições. E aí, em março, tivemos aquela parada, pandemia, três meses em casa, imagina. Para nós atletas, ficar três meses em casa sem fazer nada é... Terrível. É terrível, né? Então, foi um ano bem difícil, um ano bem desafiador. E com as convenções também todas postas para dezembro, fim do ano, a gente teve que trabalhar de uma forma muito mais, como eu digo, uma forma mais inteligente, assim, né? Uma forma de recuperando o tempo perdido, ao mesmo tempo se preservando bastante pela questão física e, enfim... Saúde. E saúde, né? Também. Na verdade, a pandemia fez mal para todo mundo. Por um lado, ela fez mal, mas por outro lado também desenvolveu outro sentimento, outras formas de trabalhar, outras formas de pesquisa, né? E acredito que nos trouxe uma lição muito grande, que o mundo todo pode viver sem aquela correria danada, né? E nós, do esporte, aprendemos também uma forma diferente de fazer as coisas, né? Nós estamos fazendo devagar e o fato de a gente ter uma segunda chance para os Jogos Olímpicos, né? Nos deu uma chance de fazer de novo o que a gente já estava fazendo e fazendo melhor. Isso foi uma coisa muito boa e eu acredito que a gente tem uma chance bastante boa, né? Nós tivemos o azar de um dos nossos atletas, que era um dos favoritos para a competição, o Almir Júnior, Deus alto o triplo, não pôde participar porque teve uma lesão uma semana antes da competição, então ficou fora da competição duas semanas, duas semanas, duas semanas antes. Ficou fora da competição, era um franco favorito, né? Mas, em compensação, nós tivemos na Sojipa duas grandes surpresas. O Samori, que já era um camarada que a gente estava treinando diretamente comigo, eu já tinha, achava que ele podia realmente fazer. E a Mivê, que é uma menina que teve neném, que voltou a treinar há pouco tempo, né? Ela, de repente, nos últimos 30 dias, ela cresceu muito. E também foi medalhista de prata no lançamento do martelo, como o Samori foi no salto de distância. Umas marcas, a dela vai ser um pouco mais difícil porque é mais de 10 metros que ela tem que lançar para conseguir uma vaga para os Jogos Olímpicos. Mas o Samori não, o Samori fez uma marca extremamente positiva no mundo, né? Para ter uma ideia, no ranking mundial, a gente tem que ser entre os 40 milhões do mundo porque aos telespectadores, é pouco que entendam que o camarada se classifica para os Jogos Olímpicos de duas formas. Ou ele faz a marca mínima exigida, que é o chamado índice olímpico. Ou o camarada entra no ranking entre os 40 melhores do mundo. No caso do Samori, hoje ele é o número... 36. 36, pelo ranking. Então, teriam 40, 42 vagas. Ele hoje, fechasse a corrida olímpica, hoje ele estaria dentro. Como é que tu surgiu? Qual é a tua origem para o atletismo? Eu comecei o atletismo com 8 anos de idade. Eu sou um caso que começou extremamente jovem. Eu treino com o Arataka faz 12 anos. 12 anos. Desde 2009. Caiu na mão do Arataka do... 12 anos. Melhor ali. É, então... É uma longa trajetória no esporte. Então, nesse meio tempo eu já fui campeão brasileiro 4 vezes, campeão sul-americano 2 vezes, campeão mundial escolar, competi com planos americanos de Vênise, competi em mundiais. E também nesse tempo todo eu fui para os Estados Unidos, estudei, fiz faculdade, competi lá pela minha universidade. Voltei agora em 2019 e retomei o trabalho com o Arataka. Então, a partir de 2019 a gente começou a realmente acreditar nessa vaga olímpica, a trabalhar para isso mesmo. Arataka, qual é o segredo para o pessoal saltar tão alto na Solgipa? Tem segredo, Arataka? É, tem um segredo. Bom, mas na Solgipa é o seguinte, nós temos uma tradição. Como no Brasil tem uma tradição, para os senhores saberem, a prova de salto triplo é a prova mais vitoriosa no Brasil. A única modalidade que tem seis medalhas olímpicas. Duas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Aliás, duas de ouro, uma de prata e três de bronze. Ademar Feira da Silva, duas de ouro. Nelson Prudence, uma de prata e uma de bronze. E João Carlos de Oliveira, o famoso João do Pulo, duas de bronze. Então, nós temos uma tradição. Nós tivemos na Solgipa já, Jorge Teixeira foi a duas Olimpíadas no salto triplo, 88 e 92. E a Gisele Oliveira foi na Olimpíada de Pequim, 2008. Então, a gente já tem uma história aí. Eu, quando fiz minha graduação na Alemanha, na Johannes Gutenberg Université, na cidade de Mainz, eu fiz a minha especialização em saltos. E daí vem essa história de eu me dedicar um pouco aos saltadores. Saltadores de triplo, altura, vara. Mas eu tenho me dedicado, nos últimos 10 anos, mais a saltos horizontais. Através do próprio Samori, através da Gisele e através do Almir, que é o nosso vice-campeão mundial de salto triplo. Para a gente finalizar, eu quero que os dois falem a expectativa. O Arataka falou que as Olimpíadas têm uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Qual a expectativa? Os adversários, o que você pode esperar dessas Olimpíadas para Tóquio? As expectativas são as melhores possíveis. Agora, chegando no 2021, com pouco menos de seis meses para finalizar tudo, as últimas datas, a gente vai treinar o máximo possível e vamos ver no que dá. O que tem a partir, o que tem até as Olimpíadas? Temos troféu Brasil de novo, em maio, temos GP Sul-Americano, temos Sul-Americano, entre outras competições. Então, a gente fez o nosso planejamento já para esse ano, temos algumas competições chaves para competir, mas essas três são as principais do ano, tirando a própria Olimpíada. Bacana. E Arataka. O Samori é um camarada que cresceu muito nessa última temporada e ele tem realmente reais chances de ir aos Jogos. Bom, chegando aos Jogos, daí tu está na festa, tu pode dançar com qualquer um que quiser. Depende do momento aí. Bacana. Bom, o momento, tomara que o momento do Samori seja um momento mágico. É isso que a gente está na torcida, a gente vai ficar de olho. Samori, o Iki, Arataka, olha, obrigado pela gentileza e boa sorte, sucesso para vocês. Obrigado novamente. Obrigado aos amigos da produção também. Valeu, obrigado. Obrigado por seu apoio e por toda essa estrutura aqui. Muito obrigado. Boa, valeu, hein? Bom, a TV Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com o vôleibol. Gil Somão de Pilão e a agenda esportiva. Até já. Estamos de volta com o TV Esportes para falar de Iatismo, a Copa Brasil de Estreantes e o 49º Campeonato Brasileiro de Optimist abriram o calendário da Vela Brasileira esta semana no Rio de Janeiro. Assunto da nossa agenda esportiva. Daqui a pouco, a uma da tarde, começa a primeira das três regatas diárias que irão classificar os mais velozes entre os atletas veteranos da classe para as provas finais no fim de semana. Na terça e na quarta, a partir das dez da manhã, acontece o Campeonato Brasileiro por Equipes. Serão premiados meninos e meninas da primeira à décima colocação geral e do primeiro ao quinto lugar mirim infantil e juvenil, além do melhor estado, melhor flotilha e as três primeiras equipes do Campeonato Brasileiro por Equipes. Os técnicos Ana Barbchan e Tiago Brito irão comandar a Flotilha da Jangada, do Clube dos Jangadeiros. Pelo Veleiros do Sul, a Flotilha Minuano estará sob o comando do técnico Jason Mendes. Arco e Flecha A Arqueiria Gaúcha promove no próximo sábado, dia 16, a primeira de sete etapas indoor da quarta edição do Circuito Field de Tiro com Arco. A competição no Centro de Treinamentos de Itaquara consiste em duas rodadas com seis séries de cinco flechas por arqueiro, totalizando 60 disparos. Quem acertar todas no centro do alvo marca 300 pontos. Os melhores colocados no ranking gaúcho em cada categoria serão premiados com um troféu no final do ano. Agora, futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Fortaleza logo mais nove da noite. Na última rodada, quarta-feira na Arena, o Tricolor fez dois a um em cima do Bahia. O Inter volta a campo neste domingo, seis e quinze da tarde, contra o Goiás. O jogo é no estádio Beira Rio. Pela Série B, terça-feira tem Clássico Gaúcho. Brasil e Juventude, sete e quinze da noite, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. A vitória pode aproximar o chavante dos líderes e devolver à equipe de Caxias a terceira colocação que se deu ao Cuiabá na derrota por um a zero na última terça. Brasileirão Série C. Neste domingo, oito da noite, o Ipiranga enfrenta o Londrina, no Paraná, em partida válida pelo retorno da segunda fase da competição. Lanterna no grupo B, o time de Erechim, recebeu o Clube do Remo no último domingo e devolveu os dois a um sofridos no jogo de ida. O Ipiranga só passa de fase se marcar seis pontos nos dois últimos jogos e o Paysandu vencer o Clássico Paraense amanhã, seis da tarde. Do campo para as quadras, no novo Basquete Brasil, o time do Caxias do Sul volta à quadra neste domingo para tentar sua segunda vitória na competição. O adversário é o Mogi e o jogo é às quatro da tarde na Serra Gaúcha. A equipe paulista se encontra na nona colocação e Caxiense em último. Na terça, dia 12, o Caxias visita o Corinthians Paulista para fechar o primeiro turno. O segundo começa somente dia 25 contra o São Paulo. Não está fácil a situação do Basquete Gaúcho, mas pior ainda é o do vôlei. Bom, a pandemia pegou em cheio o esporte que não promoveu muitas competições ao longo de 2020. E é um assunto para a gente debater agora com o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, Carlos Cimino, e com ele um dos monstros sagrados da modalidade de tempo em que o vôlei gaúcho fazia frente a qualquer estado. A gente está falando do Gilson Mão de Pelão. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela gentileza. Obrigado por ter aceitado o convite de subir aqui no Morro e conversar conosco no TVA Esportes. Boa tarde, boa tarde. É um prazer conversar com o pessoal da TVA e os ouvintes e tal. O esporte, ele é o resultado, eu vi tu comentando a respeito do basquete, ele é o resultado da economia local. O Estado não se encontra num momento adequado em termos de economia. Então, isso se reflete em todas as frentes, na cultura, no esporte, no lazer e assim por diante. E no vôleibol não é diferente. No basquete, por exemplo, o Caxias estava representando no basquete. E no vôlei tinha a APAV e agora nem a APAV não está mais, no vôlei gaúcho. Inclusive a APAV desceu um degrau da Superliga para a Superliga B. Mas em função da pandemia, da falta dos investimentos, sejam privados ou até mesmo do governo, fizeram com que houve esse decréscimo no esporte no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está habituado a executar 2 mil jogos ano. E esse ano de 2020, passado agora, nós tivemos a realização somente de 200 jogos. Ou seja, um décimo daquilo que a gente pode produzir. Isso se reflete lá adiante, midiaticamente falando, até aproveitando essa oportunidade que estão nos dando, de demonstrar que o retorno se dá para o patrocinador através da visibilidade que se dá para aquela modalidade. Então, quanto menos ela aparece, quanto menos midiático se torna, menor será o atrativo para os patrocinadores. Então, o que a gente está buscando é justamente retornar a base, fortalecer a base, para que a gente tenha num futuro breve, novamente, grandes equipes com grandes patrocinadores e com a recuperação da economia junto, paralelamente a isso, fazer com que a gente tenha grandes competições novamente. Certamente. Gilson, o teu momento no vôlei Gaúcho e o momento agora, como é que tu percebe, como é que tu vê essa questão? É bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Obrigado. Através do professor Semino. A gente tem uma coisa que é intrínseca do atleta, né? A gente gosta de ver todo mundo bem, saúde, todo mundo esbanjando saúde, esbanjando alegria, esbanjando boa performance em tudo na vida, não só física como intelectual também. Essa pandemia vem nos dar um baque bem muito grande e nos deixa muito aquém do que a gente pode fazer. nos deixa canhados dentro de casa, coados, né? Então, o meu momento no vôleibol é muito mais hoje de introspecção, de voltar a projetos, porque assim que abrir, né, esse novo mercado que se abre, na verdade, porque você tem aqui agora um mercado velho, que até então você não tinha tantas mídias sociais, as condições midiáticas fazendo mais negócio que as questões físicas, e como você vai fazer isso para que você agregue dentro do vôleibol do teu produto esporte, que você possa trazer essas benesses e mostrar para o teu patrocinador que também pela mídia social você pode fazer esporte. Esse é um dos grandes desafios que eu vejo no vôleibol hoje ou no qualquer esporte. O meu momento é de pensar nisso, pensar em projetos que incluam o que eu estou dizendo, mas também incluo também a questão social. Porque eu estava conversando com o professor Simina ali na sala, existe um projeto que eu estou fazendo que eu constatei que eu gasto 20 reais por dia para manter uma criança no contraturno da escola com tudo que ela precisa. E a gente chegou à conclusão que talvez, dentro de uma fundação casa, dentro de qualquer tipo de instituição que vai encarcerar, esse jovem que está em fase vulnerável, em criminalidade, pode ser cinco ou seis vezes mais para manter uma pessoa dessa. Então, eu acho muito melhor a gente ir na prevenção, eu estou dizendo um pouco o assunto, mas é importante falar isso, na prevenção, que você, talvez de um a gente pode prevenir cinco. E o outro momento que eu vivi no passado, poxa, o Estado do Rio Grande do Sul para mim, eu sou mineiro, mas eu falo aqui, vou falar de novo para vocês aqui, eu tenho uma sorte de não ser mineiro e um azar de não ser gaúcho. A Confederação Brasileira de Vôlei vai ter eleição agora em janeiro. Isso. E na avaliação de vocês dois, na tua avaliação, o que está errado, o que precisa ser feito? Explica para a gente até a questão das chapas, como é que está sendo essa colocação das eleições que vão acontecer em janeiro para a Confederação. Muito bem, nós temos duas chapas, uma da situação, capitaneada pelo Toroca, que está com 85 anos, mora em Alagoas, não comparece na Confederação, o vice-presidente que mora no Paraná, não comparece na Confederação, e uma chapa composta por Toroca e Radamés, que hoje é o CEO. A Confederação, mas ela sede no Rio? No Rio de Janeiro. Tá. Fazem seis anos que a Confederação não se faz presente na FVB, que é a Federação Internacional de Vôleibol. O Brasil passa a perder espaço político decisório dentro da Federação Internacional. E nós temos uma outra chapa, que é a chamada de oposição. Oposição, mas são pessoas dentro do vôleibol, que é o Túlio, que é vice-presidente da Federação Mineira e que é vice-presidente da Federação Sul-Americana, junto com o Escadinha, super-líbero, bicampeão olímpico, com várias medalhas e tal, capitaneando todo esse espectro dos atletas e dos clubes em relação à Confederação. No Japão, eu tive muito tempo no Japão, e eles têm um provérbio deles lá, tá? Tem que se abrir a janela para que se ventile o ambiente. Então não pode ficar com aquele ambiente viciado por muito tempo. Eu penso que é o que está acontecendo na CBV. Nós estamos há muito tempo com o ambiente viciado. Então, quando você está há muito tempo nesse ambiente, você não percebe os seus vícios. Você julga que está fazendo o melhor, e eu não duvido que esteja fazendo o melhor, mas você está cometendo os mesmos erros que está acabando por matar esse indivíduo que está no aparelho ali, querendo tirar aquela máscara e respirar um ar diferente. Também eu vejo uma possibilidade dos atletas para separem mais. Os atletas só são jogados na quadra e jogam. O clube contrata e joga. Você tem que jogar aí, aparecer na televisão, dar o resultado que pode. Vocês são diretamente responsáveis pelo resultado na quadra. E o resultado na quadra, o que acontece? O patrocinador vai ver, vai gostar. Poxa, que bacana. A tua conduta está ali na linha, na mira de tiro, porque se você fizer uma atitude mal feita, uma atitude que seja não legal, você vai estar interferindo diretamente dentro da casa das pessoas que estão vendo, essas crianças que estão vendo. Então o atleta é o embaixador de tudo que é feito por trás, no backstage. O atleta carrega em cima dele e ninguém escuta ele. As eleições são qual dia em janeiro? No dia 10 de janeiro, no próximo domingo, nós teremos o pleito lá com essas duas chapas. São, o colégio eleitoral é composto por 27 federações com peso 6, 8 atletas olímpicos escolhidos pelos atletas também com peso 6, 54 atletas representantes das comissões, inclusive o Gilson faz parte da comissão nossa aqui estadual, mais 9 clubes e mais o clube que está capitaneando os demais, que é o Pinheiros de São Paulo. Esse é o colégio eleitoral. Sendo que os atletas têm peso 1, a federação tem peso 6. Então já vê aí o tratamento diferenciado que se dá ao atleta. Então o que a gente quer justamente é ouvir mais, compartilhar mais as decisões, por isso que tem o apoio do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais, de São Paulo, as grandes federações do Brasil estão alicerçadas nesse movimento de inovação. Eleição amanhã, domingo, dia 10. Tchau, obrigado, hein? Valeu, obrigado. Um abraço, até mais. Bom, o TVE Esportes está chegando ao fim, agradecemos a companhia, a gente volta no próximo sábado, ao meio-dia. Tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto